Boa manhã, Dinheiro, Dinheiro Meu, com Márcia Dessen. Segunda-feira é dia da gente conversar com a Márcia Dessen, planejadora financeira e autora de Finanças Pessoais, O Que Fazer Com Meu Dinheiro. E hoje a Márcia conversa com a gente sobre a calculadora do cidadão, que é uma ferramenta interativa para fazer cálculos financeiros necessários no dia a dia das pessoas. Bom dia, Márcia. Bom dia, Ana. Bom dia, Mauro. A todos que nos ouvem. Isso mesmo, Ana. Olha, algumas evidências indicam a dificuldade dos cidadãos em relação ao entendimento e compreensão de conceitos matemáticos, como porcentagens e frações, e de conceitos econômicos, como juros e inflação. Não são poucos os que têm dúvida. Não são poucas as dúvidas na hora de lidar com os números. O Banco Central pensou nisso e criou a calculadora do cidadão, um aplicativo interativo de acesso público que permite simular situações do nosso cotidiano financeiro, calcular o valor do aluguel, quanto vamos pagar de juros em uma compra parcelada, por exemplo, quanto vamos ganhar em um investimento, são algumas das dúvidas que o aplicativo responde. Trago um exemplo do cálculo de uma aplicação com depósitos regulares. Supondo depósitos regulares de R$ 100,00 durante 24 meses, com juros de 1% ao mês, a ferramenta calcula o valor final de R$ 2.724,00. R$ 2.424,00 que saíram do seu bolso e R$ 324,00 os rendimentos que você ganhou. Você preenche três dos quatro campos disponíveis e a calculadora responde. Eu já usei essa calculadora, é fácil de usar, é muito prático mesmo. Márcia, dá para saber, por exemplo, taxa de juros, a taxa que está embutida num financiamento? Dá sim, Mauro. Suponha que alguém está pensando em comprar um bem que custa R$ 750,00 à vista e o vendedor oferece pagamento em dez parcelas fixas de R$ 86,00, sem entrada. A calculadora dirá que a taxa de juros é de 2,57% ao mês. Ou seja, o cidadão pagará R$ 860,00 em vez de R$ 750,00 à vista, pagando, portanto, R$ 110,00 de juros. E Márcia, outra dúvida. Tem aquele famoso cálculo da correção do aluguel pelo IGPM. Dá para fazer por lá também, né? Dá para fazer sim. Uma das opções do aplicativo chama correção de valores. Você escolhe, no caso do IGPM, você tem que escolher um dos índices de inflação entre os disponíveis. O IGPM é o primeiro da lista. Preenche o valor a ser corrigido, que é o aluguel atual, a data de início e a data de término do período a ser corrigido. E pronto. Além dos índices de inflação, o aplicativo também corrige, usando a poupança, a TR, a Selic e o CDI. Sabe uma coisa que dá para fazer? Você coloca o seu salário de, sei lá, 5 anos atrás e corrige ele pela inflação, né? E aí você chora. Você percebe que ele não foi corrigido. De uma forma muito rápida, né? De uma forma muito rápida, você vai chorar. É uma forma eficaz para fazer você chorar. Márcia, como é que esse aplicativo pode ser acessado? O aplicativo pode ser acessado pela internet, na página do Banco Central, em serviços ao cidadão. Está disponível também para download gratuito pela App Store, pelo Google Play e pelo Windows Phone Store. Está mostrando aí a carinha do aplicativo. O aplicativo não pode ser instalado em computadores, mas a versão web está disponível. Só lembrando que o Banco Central alerta que a calculadora é um instrumento de auxílio e os valores devem ser considerados como referência e não como, digamos, valores oficiais. E é bem fácil, está lá pela página do Banco Central, é bem fácil de encontrar, só acessar por lá. Está aí a Márcia Adessen falando para a gente sobre a calculadora do cidadão. Obrigado, Márcia. Uma boa semana para você. O prazer foi meu. Um abraço e até a semana que vem. Até lá. Um abraço e até a semana que vem.